É galera, chegou pra gente o Moto G24, mais um celular da Motorola pra 2024 e agora trazendo um preço imbatível abaixo de 900 reais e trazendo configurações bem interessantes. Mas vamos ver qual é que é desse aparelho e se a Motorola acertou nas configurações, né? A caixa ela tá bem diferente, nós temos uma caixa com modelinho, um design remodelado, agora é um azul, né? A gente tinha uma caixa um pouco mais escura antes, mais puxado por um preto e também o logo aqui do lado ficou bem bonito. Aqui na parte de trás tem algumas informações do aparelho e olha, pelas configurações e a faixa de preço tá bem interessante. Lembrando, ó, ele tem até 8GB de RAM com o RAM Boost que já vem dentro do sistema, câmera principal de 50 megapixels, tela 90Hz e som estéreo. Então a faixa de preço que ele se encontra e essas configurações já iniciais trazem ali pontos bem positivos. Mas vamos dar uma olhada dentro da caixa, né? Vamos ver tudo, vamos conferir como que ele tá. Lembrando que a Motorola tá trazendo vários smartphones esse ano aqui pro canal e olha, se você quiser conferir todos já deixa sua inscrição aí embaixo. Vamos lá tirar então aqui, ó, o lácteo de segurança aqui, vamos dar uma olhadinha, ó, a caixinha ela tá bem firme, coisa que eu gosto. Mesmas informações que a gente tem ali na parte de trás do aparelho. Aqui a gente tem aquele suportinho que a Motorola manda, né? Você pode montar ele aqui na parte traseira e utilizar pra usar como suporte pro seu celular. Então aí é uma caixa meio que reutilizável, bem legal. A gente tem também aqui, em relação ao carregador, 20 watts de carregamento, um carregador rápido pra categoria bem interessante, né? Abaixo de 900 reais ali, um carregador desse nível é bem legal, enquanto outras marcas trazem 15, 10 watts. E também um cabo USB tipo C, um cabo de qualidade que a gente já conhece, né? Normalmente os cabos que vêm dentro de caixas de celular sempre tem uma qualidade legal. Tem o ejetor de chip e também tem o manual de instruções aqui dentro. Basicamente, a Motorola nessa linha, eles não mandam capinha pros aparelhos, tá? Então é normal, fica tranquilo. Mas o design do Moto G24 eu deixo com vocês. É, pessoal, e aí? Tá bonito ou não tá bonito o Moto G24? A Motorola, esse ano, ela mudou o design, trazendo aqui uma unificação entre a câmera e a parte traseira. O que ficou, na minha opinião, bem bonito. Essa cor grafite aqui, na minha opinião, ela tá sendo uma das cores mais bonitas, mais minimalistas e mais legais dos aparelhos. Lembrando que ele continua sendo um aparelho de plástico na traseira, tá? Mas é um plástico fosco, não marca muitos dedos e tá bem legal. Tem as duas câmeras, é um ponto é que elas não são saltadas, olha isso aqui. Quase não se vê fora aqui da traseira. O que é um ponto legal, né? Às vezes a capinha não vai proteger, então aqui você não se preocupa com isso. A parte do lado são em plástico, tem o botão power com o sensor digitais, botões de volume. Na parte de cima, a gente tem aqui a entrada pra fone e também a inscrição Dolby Atmos, né? Mostrando que ele tem essa tecnologia. Também, nós temos aqui do outro lado a gavetinha de chip e a parte de baixo, alto-falante, entrada pra cargamento e microfone. A entradinha de chip, ela é tripla, então a Motorola continua trazendo essas gavetinhas bem completas, o que vai garantir ali dois chips e um cartão de memória e ainda tem a proteçãozinha contra água, então dá pra derrubar uma água sem querer nele. Se você derrubar um copo ou pegar uma chuva, não é isso daí que vai estragar ele, é só secar e sair utilizando. Nós temos aqui uma tela bem legal, uma tela que tem 6.6 polegadas e taxa de atualização de 90 Hz. Então aí, pra quem quer ter uma tela bacana, a Motorola vem entregando aqui, mesmo num dos aparelhos mais baratos, uma tela que tem uma qualidade bacana. Não dá pra falar que é uma tela sensacional, porque é IPS, a resolução é HD+, mas tem uma qualidade bem decente, tá? Pra você que quer ter um aparelho mais ágil no dia a dia, vai utilizar vários aplicativos, ele tá sendo um aparelho que tem uma velocidade muito bacana. Na minha opinião, a Motorola, ela tá trazendo ali um conjunto de especificações pelo preço bem interessante. Como, por exemplo, o processador que eles colocaram aqui dentro é o Helio G85. É um processador bem potente, levando em consideração o preço dele com 4GB de RAM e 128, tá bem legal, pra você ter uma noção, se a gente abrir aqui o AnTuTu Benchmark, que eu já fiz nele, ele tá entregando ali quase 270 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Então é uma pontuação bacana, não é uma pontuação pra celular gamer, mas ele vai conseguir até jogar alguns jogos mais pesados. Como, por exemplo, aqui dentro do Call of Duty, ele mesmo sendo um aparelho básico, ele consegue rodar com uma qualidade bem decente. A gente tem uma fluidez bacana e com a taxa de atualização de 90 Hz, isso dá uma ajuda, é um fôlego bem legal aqui, uma fluidez bem acertada aqui pro aparelho. Ele não é um celular pra jogos, isso é óbvio, mas pra você que precisa de um aparelho básico pro dia a dia, e até mesmo pra jogar um jogo ou outro, ele vai dar conta do recado, tá? Então, isso daí você nem precisa se preocupar. Claro que não dá pra exigir ele rodar um Genshin Impact, por exemplo, que aí ele não vai dar conta do recado. Mas o Call of Duty, por exemplo, ele consegue rodar numa qualidade média e taxa de quadros alta, o que é muito bacana. Na minha opinião, é um aparelho pro dia a dia e que serve pra jogar alguns jogos. Então a gente tem ali uma qualidade bem decente. E dando uma olhada agora, no alto-falante, se a gente colocar uma música, dá uma olhada na altura desse alto-falante. Bem alto, hein? Vamos lá, ó. Dos dois lados, uma altura bem aceitável. Bem alto, hein? Eu não achei que seria tão alto e a qualidade é bem aceitável. Ele não é de alta resolução, mas a altura do alto-falante é muito boa. Bem mais alto do que outros aparelhos que eu já testei aqui no canal e que são mais caros também, tá? E que contam com áudio estéreo. Então, comparando ali com aparelhos que eu já testei áudio estéreo, ele tem uma qualidade bem legal. Bem alto, hein? Não é baixo, não. Bem legal isso daí. Já nas câmeras, o Moto G24, ele tem duas câmeras traseiras. A principal aqui, ó, ela tem 50 megapixels e tem uma lente macro de 2 megapixels. E a câmera frontal, ela tem 8 megapixels e é bem pequenininha aqui na frente. A qualidade da imagem vocês podem conferir aí e já manda nos comentários o que você achou do conjunto que a Motorola trouxe aqui pra 2024. Na minha opinião, é um aparelho bem acertado. Ela fez ali o arroz com feijão e trouxe um aparelho bom pro uso do dia a dia e que também vai rodar alguns jogos bem legais. Na minha opinião, eu só não entendi muito bem por que que ela trouxe aqui o carteira do Google instalado, sendo que esse aparelho aqui, ele não conta com NFC. Então aí, ele não tem NFC de fábrica. Então aí, não adianta ter o aplicativo e não ter a tecnologia. Mas no mais, vou deixar o link embaixo. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.